Caros alunos, estamos nos encontrando agora na unidade 1, onde vamos estar trabalhando com relação ao marketing de relacionamento alguns aspectos. Definindo um pouco as origens, os conceitos do marketing de relacionamento e algumas ferramentas que são utilizadas com base nesse marketing de relacionamento, pensando na clientela e pensando na fidelização dos nossos clientes. Vamos começar com a origem. A origem do marketing de relacionamento, ele data da origem do marketing também. Então não tem como nós falarmos de marketing de relacionamento sem falarmos em marketing. Então, a partir dos anos 90, quando ocorreu aquela grande depressão lá em 1930, quando teve a quebra da bolsa, toda aquela questão, as empresas começaram a visualizar que não adiantava eles fazerem produtos se eles não tivessem para quem vender, para quem se relacionar. E que aquele marketing de massa, falando para todo mundo sobre, da mesma forma, não estava mais atingindo a população. Então com isso o marketing tomou algumas dimensões. Segundo o Philip Cotter, os propósitos começaram a ser o conceito, ter conceito humano, pensando nas necessidades da população, num consumo inteligente e mesmo naquela época já se falava na questão do imperativo ecológico. São produtos que se fossem autossustentáveis que pudessem fazer sua própria gestão. Colocando sobre isso, é o aspecto, trabalhando o marketing no aspecto social. Como assim o aspecto social? Pensando que o marketing tem que ser um complemento da sociedade, atendendo as suas necessidades e desenvolvendo o consumo em si. Já para a McKenna, o conceito do marketing de relacionamento, ele pressupõe a interatividade, a conectividade e a criatividade, para que o cliente seja parte tática, parte da tática da organização no planejamento de produtos e serviços de valor em um processo contínuo. Então não é uma vez que eu faço marketing de relacionamento porque eu mandei um cartão de visitas lá para o meu cliente, eu mandei um cartão de aniversário, eu estou fazendo marketing de relacionamento. Não, essa é uma forma que é contínua. O que as empresas não conseguem visualizar é dessa forma. Mandam lá uma vez na vida um cartão e acham que estão fazendo marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento, ele deve ser um imperativo, deve ser uma estratégia dentro das organizações para a fidelização e customização de clientes, de produtos, de serviços para a comunidade. É bastante importante também a gente salientar que o marketing de relacionamento, ele faz marketing, ele faz parte do marketing global da organização. Ele não é uma matéria em si só. Ele faz parte de todos aqueles aspectos que a organização tem. O que acontece é que a estratégia da organização deve estar pensando, quando a gente fala em marketing de relacionamento, ter como objetivo atender as necessidades dos clientes. Com base nisso, é trabalhado o imperativo que busca fazer com que as necessidades dos clientes sejam atingidas. E quando eu consigo atingir uma necessidade do cliente, o que acontece? Ele me retribui, me dando uma margem de lucro maior, buscando fidelização e dando preferência aos meus produtos. Um dos aspectos que vamos falar agora é o CRM, que é o Customer Relationation Management. Seria a questão da administração desse relacionamento com o consumidor. Isso torna-se essencial dentro das organizações para que eu possa administrar aquilo que eu vou estar fazendo junto com os meus consumidores, a vivência que eu vou estar trabalhando junto com eles. E essa ferramenta, ela traz consigo a forma que eu consiga auxiliar na satisfação do meu cliente, fazendo com que ele fique fidelizado para a minha organização. Dessa forma, encerramos a Unidade 1. Bons estudos a todos. Bons estudos a todos. Bons estudos a todos.